Olá, gente, do meu canal e do nosso canal, Edna Marra. Gente, hoje eu vou estar trazendo uma receitinha pra vocês. Primeira vez, gente, eu nunca fiz, eu nunca tinha feito. É a primeira vez que eu vou estar fazendo hoje pãozinho de queijo, gente, com apenas três ingredientes. Gente, eu imaginei, meu Deus, eu tenho que fazer porque eu amo pão de queijo, gente, eu não resisto. E aqui, gente, no Ceará, pão de queijo tá muito caro. Então, gente, vamos seguir passo a passo aqui como fazer os pãozinhos de queijo com segredos, gente. Tem um segredinho, vou estar colocando um segredinho no pão de queijo que eu acredito que vai ficar uma delícia. Vamos acompanhar isso. Pronto, gente, vamos começar a nossa receitinha. Vou estar colocando, gente, 200ml de creme de leite, tá? 200ml. Tá bom? Deixa eu estar colocando aqui, minha mão já foi higienizada, gente. Lembrando que eu quero mandar um abraço pra Ana Raquel e a sua mamãe lá na Bethânia, Ana Paula, minha prima. Um cheiro na nenenzinha, irmãzinha dela, tá bom, Ana Raquel? Não me esqueci de você, tá, meu anjo? Botei aqui meus 200ml de... ou 200g de creme de leite. Tá, gente? Aqui, gente, é queijo, mussarela, misturado com queijo mesmo que eu comprei na feira. Falar mais prático assim, né? Vou colocar aqui, gente. Tá, aproveitando tudo aqui. Gente, foi ficar uma delícia, meu Deus. É a minha primeira vez, gente, que eu tô fazendo pão de queijo. Aqui vale... é congelado com tudo, gente. Aí você mexe. Gente, qual é o segredo que eu vou colocar aqui nesse pão de queijo, gente? Olha o que é que eu vou estar colocando, gente. Coco ralado. Será que vai ficar bom, hein, gente? Bora colocar coco ralado, que eu gosto de coco ralado. Vamos estar colocando, gente. Lembrando, gente, que você pode estar colocando uma pitadinha de sal, né? Porque no finalzinho, quando você for colocar o polvilho, gente, você esteja experimentando se vai precisar de sal ou não, viu? Porque tem queijos que, às vezes, não tem muito sal. Então, não vai ficar muito bom, né? Tem pessoas que gostam de sentir um gostinho de sal, tá? Pronto, gente, eu tô colocando. Aí, gente, eu já botei o coco ralado, o queijo. Já misturei aqui com o creme de leite. Gente, agora eu vou estar colocando um pouquinho de sal, tá bom? Pra ter um gostinho, né, gente? Porque eu acho que o queijo que eu utilizei aqui não tem muito sal. Pronto, gente, ó. Já tô colocando uma pitadinha de sal. E vamos mexer, né? Pra ficar bem misturado esse sal. Gente, olha, fica uma delícia, gente. Com essa misturinha de coco. Nossa, fica gostoso. Mais gostosa ainda. Vamos ver quantas bolinhas de queijo a gente vai poder fazer aqui, né? Aí, gente, você vai colocando o polvilho aos poucos, tá bom, gente? Tá colocando aos poucos, tá? Botei um pouquinho aqui. E vamos mexendo. Mexendo. Gente, não se esqueça de se inscrever aí no meu canal se você não for inscrito, tá? Gente, deixa o seu joinha, tá? Não se esqueça de dar sua curtida aí, gente. Pro YouTube entender que esse vídeo tá show de bola, tá bom, gente? Porque, assim, as pessoas às vezes acabam se esquecendo, né? De deixar sua curtida. Deixa o seu comentário aí também se você quer que eu traga uma receitinha aqui do Ceará, tá bom, gente? Então, gente, aqui vai precisar de mais polvilho, gente. Aqui vai dar muita bolinha de queijo, viu? Porque o que eu tô vendo vai render muito. Então, vamos lá mexer ainda, mexendo. Nossa, gente, o que eu tô vendo vai dar muito. Mas eu acho que aqui já tá dando certo. Como é que a gente sai um ponto de fazer as bolinhas, gente? Quando já começa a soltar na vazia, tá? Olha, gente, vai dar mais ainda. Nossa senhora, como rende, né, gente? Nossa, só 200 gramas. Eita, eu acho que já tá bom, agora sim. Vai botando de pouquinho, gente, porque... Né, eu acho que eu já coloquei demais, mas vai dar certo. Qualquer coisa, se a gente colocar demais, bota mais um pouquinho de creme de leite. Mas aqui, ó, já tá vendo que já tá dando certo, né, gente? Gente, não se esqueça aí de deixar sua curtida, tá bom, gente? Eu espero que você esteja gostando, tá? Aqui é muito prático. Eu não sabia que pra fazer bolinha de queijo era tão fácil. Eu acho, gente, aqui vai precisar de mais. Olha como rende, gente. Nossa, ela tá assustada. Eu tô me assustando, gente. Como eu tô falando, é a primeira vez que eu tô fazendo. Isso aqui vai dar quantas bolinhas de queijo? Vai dar várias. Meu Deus. Olha. Agora sim, eu acho que com essa vai dar certo. Aí já tá querendo se soltar, gente. Nossa senhora. Gente, qualquer coisa, deixa aí seu comentário aí. De onde você tá me assistindo, tá bom, gente? Eu gosto muito. Eu queria muito saber de até onde vocês estão me assistindo, tá bom? Eu sou aqui, gente, do Ceará aqui, tá? É... Uma regiãozinha assim, um pouco distante de Fortaleza. Eu cheguei em Fortaleza cinco horas. Só pra vocês ver, gente. Leva mais massa. Meu Deus, gente. Olha, meu Deus. Eu acho que vai dar um saco todo. Então, gente. Qualquer coisa, faça sua pergunta aí, tá bom? Eu acho que eu já acabei de botar massa demais aqui. Nossa senhora. Mas vamos... Veja. Vamos, vamos. Já tá começando se soltar, gente. Minha mão já tá higienizada, tá? Você agora pode tá utilizando a sua mão pra amassar. Pra poder fazer as bolinhas, tá bom? Olha. Já soltou. Vocês tão vendo que já soltou? Olha aí. Dá pra ver direitinho, né, gente? Nossa senhora. O café da manhã vai ser uma delícia. Gente, sem contar que ele gruda quando ele não tá num ponto certo. Tá? Vamos lá, botar a mão na massa. Olha, gente. Que maravilha, gente. Olha. Só foi o tanto certo, gente. Nossa, que vai dar várias bolinhas de queijo, né, gente? Eu acho que vai pressar um pouquinho de mais massa. Porque tá um pouco molhada. Aí você acrescenta, tá, gente? Vai acrescentando. Só mais um pouquinho. Eu me lembro quando eu fazia pastel, gente. Eu já fiz pastel. Eu já trabalhei na lanchonete. E eu fazia muita massa pra fazer pastéis. Falando nisso, um abraço pra dona Esmeralda. Foi a minha patroa. É, a dona Esmeralda me ensinou muita coisa, gente. Muita coisa. Nossa, aprendi várias coisinhas, várias receitinhas com ela. Pessoa maravilhosa, dona Esmeralda. Então vamos lá, maçã, gente. Gente, acredito que a gente tá no ponto. Confira, gente. Olha como é que ficou a nossa massa. Então agora a gente vai modelar e botar ela numa formazinha. Lembrando, gente, que essa formazinha tem que ser untada, tá bom? Você usa com manteiga ou óleo. Eu vou usar com manteiga, tá bom? Eu acho que a minha vasilha tá muito pequenininha, mas não tem problema não. A gente faz de duas vezes. Enquanto isso, gente, vocês já vão acendendo o seu fogão, tá bom? Aí, gente, vocês vão vendo o crescimento e vendo como é que vai ficar a sua bolinha de queijo. Se você quer mais douradinha ou se você quer ela mais clara, tá bom, gente? É isso que eu vou fazer, né? Mas eu acho que o tempo certo é até 30 minutos, eu acho. Dependendo do calor do fogo. Pronto, já não temos. Lembrando, gente, que pra bolinha, deixa eu ver aqui se vai grudar na mão. É, gente, não vai grudar na mão, ó. Eu vou fazer desse tamanho. Não sei se é muito pequeno, mas eu vou fazer desse tamanho. Gente, é muito prático, gente. Olha que lindo. Que coisa mais linda, mamãe. Ai, ai, tô amando, gente. Eu não tenho mais nem aqui. Ia ficar tão legal. Quer dizer, vai ficar legal quando eu ver o resultado, né? Eu não sei se essas bolinhas estão ficando muito grandes, gente. Eu acho que eu tô exagerando. Eu vou ver se eu faço ela mais pequenininha. Olha que eu pensei que ia dar muita bolinha de queijo. Mas porque eu tô vendo... E eu acredito que elas vão crescer, né, gente? Óbvio que vão crescer. Bem prático, gente. Eu não sabia que era tão prático. Ah, sim, pra fazer bolinha de queijo. Vamos ver como é que vai ficar, gente. Sinceramente, meu coração está assim, a mil, sabe? Imagina, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Ai, meu Deus, aquela expectativa. Gente, olha aqui. Deu a bandeja quase toda, gente. Olha que linda. Eu acho que ainda vai caber. Não, mas eu vou fazer um jeito que vai caber todas. Eu tô muito emocionada, gente. Confesso. Oi, gente. Olha, gente, que coisa mais linda. Nem acredito que fui eu que fiz. Vou colocar agora pra passar, gente. Vamos ver como é que vai ficar, né? Se inscreva aí no meu canal. Gente, dá aquela sua curtidinha aí, gente. Por favor. O que que eu fiz é mais linda? Eu fiquei toda feliz, gente. Então me acompanhe. Daqui a pouco ele tá saindo. Vamos ver como é que vai ficar. Esse é o bolinho de queijo com o recheinho de... Com o coquinho ralado por... Misturado no meio, né, gente? Vamos ver se ele vai ficar gostoso. Vou ver já a hora. Veja, gente. Veja aqui. Nossas bolinhas de queijo até a fase assada. E o cheiro, gente. Nossa, tá uma delícia. Oi, gente. Demorou, mas cheguei, gente. Gente, saiu meu bolinho, meu pãozinho de queijo. Recheado com o coco. Vamos ver se ele está bom. Né, gente? Vamos ver. Gente, olha. Eu tava com tanto cuidado com esse bicho pra não queimar. Eu acho que ele passou uns 30 minutos a 35 minutos. Eu com medo, eu também não deixei num fogo muito alto, né, gente? Mas o cheiro, gente, tá uma delícia. Gente, se inscreva aí no meu canal. Não se esqueça, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa receitinha é muito prática e fácil de fazer. Então, vamos ver, gente, como é a consistência dele. Lembrando que a minha forma, gente, era meio derreada. Então, eles desceram, gente. Então, os pãozinhos de queijo ficaram colados um no outro. Então, no caso, tem que ser uma bandeja maior pra poder ter espaço pra eles crescerem. Pra não ficar grudando um no outro. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Vamos conferir essa belezura. Prenda. Então, gente, vamos ver como é que fica a consistência desses pãozinhos de queijo. Vamos lá. Vou pegar um aqui. Eu não sei se eu coloquei muito queijo. Foi muito... Mas eu não sei. Eu acho que foi no tanto certo. Olha, gente. Olha isso. Olha. Nossa, eu tô questionada, gente. Muito gostoso. Muito gostoso. Deve ficar muito delícia. Deixa eu ver. Poderia ter colocado mais um pouquinho de sal, gente. Nossa, com café, gente. Deve ser uma delícia. Deve ser, não. É uma delícia. Muito bom, gente. Vamos olhando. Tá mais gostoso, gente, do que os pãozinhos de queijo que eu compro na padaria. Uma delícia. Gente, se inscreve aí, dança o like, viu, gente? Então, até o próximo vídeo. Próximo vídeo, gente, é fazer um xaropinho pra gripe, tá bom, gente? Aqui no Ceará tá chovendo. Tá dando muito resfriado. E vou estar ensinando pra vocês o xaropinho, viu? Que vai tirar catá. Você vai ficar novinho nos outros dias, tá bom, gente? Então, um abraço. E fique com Deus, gente. Vamos degustar, né, gente? Então, tchau. Um beijo.